Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História, meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, ser youtuber e professor, e descubra que nem só de pilhagem se vive um viking nessa nerdologia sobre os reinos vikings nas ilhas britânicas. Eles vieram do mar, pagãos, eles saquearam e eles mataram, sangue foi derramado pelo altar. Essas frases definem a visão que você imagina ao pensar nas viagens dos nórdicos na Alta Idade Média, quando eles iam viking por aí, uma palavra que significa justamente saquear. Elas foram escritas pelo monge Alcuíno de York, descrevendo o ataque viking ao mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, em 793, o primeiro contato entre os nórdicos e os ingleses. E claro que os ataques e pilhagens eram uma atividade importante da sociedade e da economia nórdica. Mas, como qualquer outro povo, eles também realizavam comércio, produziam bens e plantavam. E também migravam para outros lugares, disputavam terras com populações locais e criaram colônias diversas, espalhadas da Groenlândia até a Tunísia. Nas ilhas britânicas, os nórdicos estabeleceram não apenas assentamentos, mas reinos próprios, com impactos políticos e culturais que podem ser notados ainda hoje. Após diversos ataques e pilhagens, normalmente costeiros, os vikings realizaram a primeira grande invasão na Inglaterra na segunda metade do século IX e, em 866, tomaram a cidade de York, capital de um dos maiores reinos anglo-saxões da época. Essa vitória militar foi seguida não só por mais ataques, mas também por uma onda de colonos nórdicos, a partir da década de 870. Esse nerdologia é oferecido para vocês por Assassin's Creed Valhalla, da Ubisoft. Torne-se Eivor, uma poderosa liderança viking, e leve seu clã das adversas costas da Noruega para um novo lar, em meio às exuberantes terras férteis da Inglaterra do século IX. Explore um belo e misterioso mundo aberto, onde você enfrentará inimigos brutais, atacará fortalezas, estabelecerá um novo assentamento para seu clã e formará alianças para alcançar a glória e garantir um lugar em Valhalla. A Inglaterra, da época dos vikings, é uma nação dividida, com lords mesquinhos e reinos em guerra. Apesar do caos, é uma região rica e indomável, à espera de um novo conquistador. Lidere épicas invasões nórdicas contra tropas e fortalezas dos anglo-saxões. Impunha duas armas ao mesmo tempo e vive o estilo de combate brutal dos vikings. Sinta o desafio com a maior variedade de inimigos mortais já vista em Assassin's Creed. Molde o crescimento do seu personagem e do assentamento do seu clã através de diversas escolhas, liderando seu povo para expandir sua influência além dos limites do seu povoado. Realize atividades de caça, pesca, dados e bebida, ou participe de competições de insultos tradicionais nórdicas. Navegue pelo gelado mar do norte para descobrir e conquistar novas terras da Inglaterra e comande grupos de ataque para realizar incursões surpresa a partir do seu navio para reivindicar a riqueza dos inimigos para o seu clã. Assassin's Creed Valhalla já está disponível e o link está aqui na descrição. A conquista de York foi empreendida pelo que os britânicos da época chamaram de Grande Exército Pagão, formado por chefes nórdicos que seriam filhos do lendário Ragnar Lothbrok. Muito provavelmente três ou quatro dos comandantes vikings eram irmãos, só não sabemos se todos do mesmo pai e se esse pai era o Ragnar descrito nas sagas vikings. Esse é um problema que já tratamos aqui. Quando falamos sobre a Idade Média, muitas vezes precisamos lidar com poucas fontes disponíveis para nós e, habitualmente, essas fontes contêm aspectos lendários ou exagerados. A imagem de vikings sedentos de sangue e um quase demoníaco grande exército pagão vem da visão dos monges católicos que compilaram a talvez principal fonte escrita sobre esse período da história das ilhas britânicas, a crônica anglo-saxã, enquanto breves relatos nórdicos estão gravados em pedras rúnicas espalhadas pelo sul da Escandinávia. Não sabemos sequer com precisão o tamanho desse exército nórdico, mas devia ser algo entre mil e cinco mil guerreiros, um número grande para o período, e eles agiram por 14 anos, viajando para diferentes lugares das ilhas britânicas, travando batalhas e cobrando tributos em troca da paz. Nesse período, o exército nórdico também recebeu reforços e, principalmente, se aproveitou das disputas internas aos reinos anglo-saxões. Eram quatro reinos principais. Ao norte, a Nortúmbria, cujo rei Ela teria executado Ragnar Lothbrok. O rei, inclusive, era um usurpador, tendo deposto o rei Osberto e os vikings tentaram se aproveitar dessa divisão, embora eles tenham se unido contra o inimigo pagão em comum e ambos morreram na mesma batalha. Os nórdicos vitoriosos colocaram um líder local, Egberto, como um rei vassalo das terras ao norte, enquanto as terras ao sul foram ocupadas pelos vikings como o território de Iorvik, a pronúncia nórdica para a cidade de Iorque. Em 876, dez anos após a tomada da cidade, Halfden, um dos irmãos comandantes do exército nórdico, ordenou a divisão das terras do reino, estabelecendo propriedades para chefes de família. Isso ocorreu, pois, nesses dez anos, mais e mais nórdicos chegaram na Grã-Bretanha, em um processo migratório causado tanto pela escassez de terras férteis em algumas regiões da Escandinávia, quanto pela dinâmica social nórdica, com crescimento populacional e filhos desejando estabelecer suas próprias fazendas. Ou seja, embora muitas vezes pensemos em nórdicos como um povo guerreiro e feroz, eles eram um povo sedentário e agricultor, e a migração para a Grã-Bretanha foi motivada não só por riquezas para serem empilhadas, mas por terras férteis e a possibilidade de estabelecer assentamentos e realizar comércio, cruzando o mar com famílias e animais domésticos. Curiosamente, os anglo-saxões se referiam aos nórdicos como Danos ou Daneses, à origem do nome Dinamarca. E embora os dinamarqueses sejam nórdicos e alguns dos principais líderes invasores das ilhas britânicas fossem daneses, as terras dinamarquesas são bastante férteis. A maior parte dos nórdicos que atacou-se e assentou nas ilhas eram originários do sul das atuais Noruega e Suécia, muito mais pobres, e onde foram encontrados alguns dos principais tesouros arqueológicos sobre os vikings, uma fonte importantíssima de conhecimento sobre sua sociedade. Visualmente, a referência aos nórdicos era feita com uns estandartes com corvos, muito provavelmente um símbolo que remete ao Din. E Orvik tornou-se o centro da expansão nórdica pelas ilhas britânicas. O reino de Mércia, o maior dos reinos anglo-saxões, se rendeu e teve que ceder terras aos nórdicos com seu rei fugindo e substituído por um vassalo. O reino de Anglia Oriental foi derrotado e o rei Edmundo morreu em batalha contra o exército viking, substituído por um chefe nórdico chamado Gutrun. Apenas o reino de Wessex, liderado por Alfredo, conseguiu resistir e impor uma derrota aos nórdicos, em 878. Oito anos depois, Alfredo e Gutrun assinaram um tratado de paz. Pelos termos do acordo, cujo texto existe até hoje, Gutrun teria que abandonar o paganismo e se batizar católico, com Alfredo como seu padrinho. Fronteiras foram estabelecidas e reconhecidas, assim como determinado como julgar crimes contra a vida cometidos entre nórdicos e anglo-saxões, incluindo o montante de indenização que um nórdico teria que pagar aos anglo-saxões caso matasse um deles, e vice-versa. Isso foi necessário, pois os nórdicos viveriam de acordo com seus próprios costumes e leis. Curiosamente, como os nórdicos viviam numa sociedade mais livre, muitos camponeses anglo-saxões optaram em adotar a cultura nórdica. Mais importante, ao estabelecer o acordo, Alfredo se colocou como protetor de todos os anglo-saxões, estabelecendo ele como um dos primeiros candidatos a ser rei da Inglaterra de maneira unificada. Ou seja, as disputas com os nórdicos acabaram por forçar alianças e união entre os anglo-saxões locais. Além disso, dessa separação de costumes e leis diferentes, veio o termo utilizado séculos depois para os territórios controlados pelos nórdicos. Danelol, lei dos daneses, onde a lei dos nórdicos vigorava e era aceita. Inclusive, a palavra lol, que significa lei em inglês, é uma das várias palavras de origem nórdica no idioma inglês, assim como feliz e marido. O tratado de paz, entretanto, não foi definitivo, com desconfiança mútua. Alfredo reforçou seu exército, construiu fortificações e criou uma marinha, e reforços nórdicos foram derrotados no final do século IX. O neto de Alfredo, Eteustano, formou uma coalizão entre os diversos reinos anglo-saxões e impôs uma derrota decisiva aos nórdicos em 937. Os nórdicos foram progressivamente derrotados, mas não expulsos. Chefes que aceitassem a autoridade de Eteustano recebiam permissão para continuar nas ilhas e manter suas terras. O último chefe viking de Jorvik foi Erich Machado Sangrento, derrotado em 954, e isso não quer dizer o fim da presença nórdica nas ilhas britânicas. No século XI, o rei dinamarquês Canuto unificou suas terras em Inglaterra, e as ilhas ao norte da Grã-Bretanha, como as Órcadas e Shetland, estiveram sob reinos nórdicos por séculos depois, algo notável inclusive em suas bandeiras atuais. E, mais importante, lembremos que não existe botão de reset na história, e o legado dos assentamentos nórdicos nas ilhas britânicas são notáveis até hoje. Por exemplo, na composição genética de parte da sua população, nas palavras do idioma e nos nomes dos lugares. Nos comentários na Erdologia sobre a Inquisição, muita gente comentou duas coisas. Primeiro, sobre o julgamento de Joanna Dark, que foi conduzido pelos ingleses e posteriormente anulado pelo Papa. O caso dela foi citado por ser talvez a pessoa mais conhecida que morreu na fogueira, dentre vários outros exemplos que demos para ilustrar, e certamente a vida dela vai aparecer aqui no Nerdologia. Depois, muita gente pediu mais informações sobre os cátaros, ou afirmou que o vídeo ficou incompleto nessa parte. Peço desculpas por essa sensação, mas nem tudo cabe no vídeo, e o foco não era a doutrina ou a teologia dos cátaros, mas a história da Inquisição. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer mais sobre os nórdicos, e até a próxima.